Novem de periferias Novem de Periferias Novem de periferias Seriferias Novem de periferias Seriferias Olha o que você está fazendo aqui Olha o que você está fazendo aqui Oito Olha, o que você está fazendo aqui Eu falo o nosso lugar, você vai se ferir Conhece o seu apoio Ae, boy! Todo mundo aqui dentro sozinho Ae, boy! Tá todo mundo louco no bambuio pra cá Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Ae! Ae, boy! Ae, boy! Ae! Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Ae, boy! Jovem de periferias Sem antecedentes criminais já sofreram violência policial Aê, vai! Como é que está acontecendo aqui? É nóis mesmo, porta-bomba! Tô tomando aqui dentro sozinha! Aê, vai! Que porra tá acontecendo aqui? Tchau, tchau. Tchau.